A equipe atleticana treinou novamente na tarde desta quarta-feira. O técnico Rodrigo Santana está aproveitando a semana cheia para fazer todos os ajustes para a decisão de sábado. Essa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o Rodrigo, até para pegar também um pouquinho mais do estilo de jogo dele, para ir mais preparado para esse jogo. A gente conseguiu colocar na partida em dois dias o que o Rodrigo passou para a gente, então com essa semana cheia é claro que a gente vai conseguir mostrar muito mais. O grupo trabalha intensamente para alcançar o seu objetivo, que é a vitória. A gente tem que trabalhar direitinho essa semana, conversar bem com o treinador, com o Rodrigo, para entender o propósito dele, estudar bem esse nosso primeiro jogo, para ver onde erramos, onde acertamos, onde podemos melhorar para esse segundo jogo. Contratações do Atlético para esta temporada, Guga e Igor Rabelo esperam corresponder às expectativas e sair com triunfo no final de semana. Os jovens atletas compartilham o mesmo desejo, levantar a primeira taça com a camisa do galo. E esse ano eu estou em busca de conquistar o Mineiro, então tudo pode mudar, né? Essa confusão que teve toda, mas com o título com certeza as coisas vão virar e vai ficar tudo bem e a gente ainda vai conseguir a classificação na Libertadores. Eu falei para eles que a minha primeira vez eu quero lembrar levantando a taça. Então estou muito motivado, querendo muito esse título para nessa minha primeira final lembrar eu sendo campeão. Tchau, tchau, tchau.